você vai ver oh 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 olá pessoal mais um vídeo aqui no canal gastro e br gamer Hoje estou em mais um vídeo No meu retorno do meu canal Porque Pelos acontecimentos E infelizmente Eu fui hackeado Essa conta é do J4B Ele me prestou uma Que é Zoro Solo Então hoje Eu decidi fazer um vídeo Um pouco diferente Eu decidi batalhar as pessoas No Funk Friday Roblox Eu vou tentar Deixar o link da descrição O jogo Vamos batalhar com esse cara aqui Eu vou deixar ele escolher as músicas Porque não estou sem ideia de música Então Desculpa pela intro É sério É cada coisa que meus amigos mandam Do Friday Night Funk Que eu Sei lá, quero mostrar Que música que eu vou deixar 3, 2, 1 Ah, meu Deus do céu Ah Ah Meu Deus do céu Tá ficando pastado Essa vez É tudo Todo mundo escolhe essa música Olha Que música que大哥 Tá ficando ainda Onde ficou Aí Onde estou É a única coisa que eu vou deixar É pra você Já tá me bastando Meu Deus, sério Tem que me arrumar o meu crachá Ixi Ah, crachou ou não? É, acabou Desconectei Falei que ia crachar? Ah Coisa mesmo Pelo amor de Deus Falo nada Agora minha internet Que tá querendo travar O senhor Dá-me força Só quero saber Porque as pessoas Colhem essa música chata Do Ron Pra quem não sabe Essa música Ron Era uma do Bob Bob é um É um É um tipo Não sei explicar É um bicho É tipo uma pessoa De desenho É tudo desenhado Que nem o outro Chamado Sketch Por que o senhor Por que o senhor Tive que mudar de lugar Porque a internet Tava pegando muito ruim Vamos ver se agora Colabora Se não Não sei o que Eu vou surtar Eu vou surtar Eu vou surtar Por favor Eu vou Voltar Eu só quero Gravar No vídeo Por favor Colabore 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 Se eu não consigo entrar aqui, eu volto. Aleluia! Foi muito tempo. Finalmente, pelo amor de Deus, eu não vou run de novo, não. Tenha pau. O que é isso? Eu acho que não entendi nada. Vou tirar o volume aqui. O cara tocou a animação do Spurguêcho. E, ó, ele tá com a animação do Spurguêcho. Ah, ele deve ser alguma música de... De Dead Battle, porque... É, carregou tudo no meio da textura. Deixa eu ver se é aquele cara que vai batalhar. Quero botar lá com alguém aqui. Não, não. Não, não. Eu vou tirar o quê? Não. Não, não. Eu vou tirar o quê? E aí E aí E aí E aí Eu quero que tá De trem, né? E aí Eu quero que tá de trem Que tá o horário Pode ver o aropoidão Mas É que vai Vamos ver se ele quer bater É, vamos ver se alguém quer É, não é que é, não Que assim Procurei uma música Aqui pra nós Será que ele vai mesmo? Ela quer do pico? Tchau 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 Vamos ver Qual a música vai Madness Não, eu vou perdendo o nome dele Não, eu vou perdendo o nome dele Não, eu vou perdendo o nome dele A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. É, eu acho que vou mudar de moda aqui. Eu tenho aqui, eu não vou mudar de moda aqui. Eu vejo. Eu vejo, senhor. 3, 2, 1. Pux. Este. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.